De alguém que fica chorando de dor Por isso eu não quero lembrar Quando partiu no meu grande amor Quem parte leva a saudade de alguém Que fica chorando de dor Por isso eu não quero lembrar Quando partiu no meu grande amor Ai, 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 ai Está chegando a hora E os inimigos já vão embora, meu bem Eu tenho que ir embora Ai, 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 ai Está chegando a hora O dia já vem Amanhã é o meu bem Nós temos que ir embora